Eu ouvi Adeus Dorinha? E lá vamos nós a mais uma da nossa coleção de mudanças na Juca. Mais uma, aê! Tchau, Isadora! E meu time de milhões, voltei pra elas, pra todo esse time, inclusive, quem tá ali, ó? E aí? Olha, não faz amarga não, hein? Ah, você também tomeu susto. Meu time de milhões, olha aqui em São Paulo. Ó, Iaxará, Ju, Elis, Elis. Quem é? Quem é? Quem é? Madrinha! A gente tá aqui fazendo a cena do Cara e Coragem, não, que a gente passa, o herói de novela passa por isso. Olha quem encontra, Larissa e Manoela. Oi! Oi, André, a gente tá te esperando aqui. André Luiz, Frambá, vem a você, Larissa tá aqui. Beijo! Sai da linda luz, agora eu tô com cara e coragem. Gata e coragem. Gata e coragem. Mudei, mais uma vez, e é óbvio que com casting, creme e gloss, esse momento da minha vida tem sido muito importante. Quantas realizações, mas pra estar completa e findando esse ciclo precioso da minha vida, depois de uma novela de sucesso, de muita dedicação e trabalho intenso, é óbvio que eu queria me reconectar e trazer uma nova versão de mim mesma. E eu escolhi 632, brigadeiro de caramelo, essa cor perfeita e que é muito parecida com a cor do meu mundo. Como é bom a gente poder mudar e a gente realçar o que a gente tem de melhor, não é? Casting, creme e gloss é sem amônia. Clareia até 3 tons, dá 4 vezes mais brilho gloss e dura até 32 lavagens. Ah, e é compatível com cabelos quimicamente tratados e respeita todos os formatos de fio. Além de ter uma nova tecnologia desenvolvida pra clarear cabelos escuros. Então junto com o Casting, creme e gloss, eu pude fazer isso e o resultado... Tchau, tchau. Cadê você? E aí? Nossa, que gata! Tem muita gente aí pra ouvir o meu puta quebrado! Tem! Ó, óbvio! Todo mundo aqui no salão, mas todo mundo que você conhece. Mas todo mundo sabe que eu sou meio focada mesmo, mesmo que você se conhece. Eu amo! Amor, estive meu dia de princesa e de cuidados aqui hoje na Natalia Beauty. Tava doida pra conhecer, foi muito incrível. Fizemos a minha sobrancelha, os lábios, os cílios, sério. É muito incrível, o espaço é maravilhoso. E olha só que incrível! Ela disponibilizou pra vocês, meus seguidores, um cupom de 10%, LARI10, pra você usar aqui na Natalia. Que é incrível e que tem vários procedimentos incríveis pra você ficar ainda mais linda e realçar sua beleza natural. Então aproveita! Eu amei! Finalizar o dia com uma comidinha japonesa é tudo de bom. Seja no Rio ou São Paulo, tem que ter japa. E aqui em São Paulo, Marinho Seafood e Sushi Bar é tudo de bom, gente. A casa da Dinda sempre tem os pedidos que a filhada gosta, né? E aí, Vanessa Ramos, que é a madrinha das festas, mandou aqui, ó, essas delícias pra gente jantar. E vamos nós, né? Hum, eu amo! Depois do japa, que minha princesinha veio pra jantar aqui com a Dinda, com todo mundo na casa dela, eu convoquei furinho de ouro essa maravilhosa com as suas irmãs, com essas três Marias, né? Hoje eu vou fazer as Marias na minha orelha pra refazer os meus furinhos, né, Rá? Que já estavam querendo voltar pra minha orelha, já que agora a novela acabou, né? A gente tava com saudade já. É! Peraí que eu vou mostrar aqui. Esperando o anestésicozinho fazer efeito. Vem mais dois furinhos aí. Ai, eu não me aguento toda vez que eu encontro ela, quero fazer mais. Agora a gente vai atualizar as joias e fazer novos furinhos. Amores, mais uma vez com elas, né? Esse time da furinho de ouro que eu amo e hoje fizemos mais um, né? Porque eu não me aguento e a gente, olha, recolocou aqui as joias e eu fiz mais esse furinho. E ainda a Kel fez uma homenagem pra quem? Pra quem ela amou, que eu tava falando no FaceTime, né? Eu amei, indico muito e até trouxe Gabizinha, que arrasou no furinho dela. E eu incentivo todo mundo aqui, na casa da Dindo também. Vocês são maravilhosas, obrigada sempre. Tchau, tchau.